Escanteio na ponta esquerda, partido na ponta do gol, bora desviar, nego! Gol do Atlético! Escanteio partido! O time do Atlético fechou para cima no Palmeiras, Ricardo! Subiu, pegou de cabeça e botou no canto esquerdo no Palmeiras, a marca de 10 minutos pelo tempo de jogo! Ricardo, Ricardo, Ricardo! Zagueiro, camisa 14, Atlético Paranaense 1, Palmeiras 0, Landro Kessana! É o pior cenário que poderia acontecer, logo no início o Palmeiras tomou um gol. Por outro lado, ainda tem muito tempo para tentar a reação. 1 a 0, subiu sozinho, sozinho, o jogador Ricardo na cobrança de escanteio. Defesa do Palmeiras bateu cabeça e o Fernando Pras nada pôde fazer. 1 a 0, furacão aqui na nova arena do Verdão José Silveira. E atenção, torcedor, confira conosco o placar do futebol. E vem o time do Palmeiras, arrancou, bola batida para o gol, tocou na zaga, é pênalti! É pênalti, aponta o árbitro na bola, chutada para o gol! O zagueiro do Atlético esticou o braço, a bola bateu, o árbitro deu pênalti no cruzamento de Gabriel Dias. Resultado, é a chance do empate, correu, parou, chegou, bateu, é gol! Gol do Palmeiras! Henrique, camisa 19, cobrando o pênalti com paradinha, botou no canto sem chance para o goleiro Everton e empatou com a partida na marca de 20 minutos, primeiro tempo do jogo. Henrique, 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 camisa 19, Palmeiras, um Atlético Paranaense, também um Alexandre Pretzel. Ele bate bem pênalti, colocou no canto direito, Everton quando pensou em ir na bola, a bola já tinha passado. Henrique, 16 gols no Brasileiro, goleador do Palmeiras em 33 jogos na competição. 1x1 por enquanto, com os resultados da rodada, o Palmeiras permanece na primeira divisão, Sinaru. Na Ford, caminhou e Sofina, e continua em...